Outra hipocrisia que eu lembrei aqui agora, da senhorita Cariuxa, né, da minha ex, né, é ela falar da Jojo, que a Jojo comprou o ex-namorado, que deu o carro pro ex-namorado, mas se ela tivesse dinheiro ela me daria também, porque eu tenho provas aqui, eu tenho conversa, tenho print, né, dela perguntando se eu queria dinheiro, se eu queria isso, então assim, outra coisa é que ela acusa da Jojo, mas ela vai lá e faz, tipo, porra, mano, não dá, ou você critica ou você faz, ela tipo assim, ela fala da Jojo, só que ela só não me comprou porque ela não tinha dinheiro, porque ela era dura, porque senão ela teria me comprado também, porque ela não me oferecia reality, eu tenho tudo aquilo no meu WhatsApp é prova, porque o que eu falo tem prova, enfim, é isso. Agora vou até comentar mais a Fazenda, vou até comentar mais, tem coisa que eu sei que é armada, que ela... O bom é isso, hein? Agora, agora eu vou botar a boca no tramor, agora, aguardem, aguardem, calma, vem muito mais coisa aí. Eita lá, e aí, galera, o que vocês acham de tudo isso?